Ó, vamos agora pra previsão do tempo com a nossa querida Kelly Martins. Nesta sexta-feira o tempo segue firme com sol e algumas nuvens e máximas chegando aos 38 graus aqui em Três Lagoas. Não há previsão de chuva, mas para o fim de semana pode registrar pancadas de chuva na região leste do estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas estão previstas para a tarde de sábado e também para o domingo, mas serão irregulares e com baixos acumulados. Aqui em Três Lagoas o volume esperado é bem baixo, por isso pode ocorrer em alguns pontos isolados da cidade. A temperatura mínima para hoje foi de 24 graus e a máxima então pode chegar a 38 graus. Vamos agora acompanhar como que fica o fim de semana aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas também é uma média de mínima no final de semana, é de 24 graus com 36 de máxima. No município de Paranaíba a mínima temperatura de 23 graus e poderá chegar a 38 graus a máxima por lá. Apareceria o tabuado 21 graus com 37 de máxima e o município de Inocência 21 graus e 35 a temperatura máxima. Já o município de Água Clara 23 graus e 40 graus a máxima é o município com a maior temperatura máxima, viu, aí no final de semana. E é claro que essa temperatura, a sensação dela pode ser bem mais elevada. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, 36 graus mais a sensação pode ser de 38. No caso de Água Clara, 40 graus com sensação aí de até 42 graus.